Tchau. 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 Tem que tomar uma olhada, um gocinho de uma placa. Olha, essa filha, não pode filmar aqui não, viu? Só aqui, só aqui. É direito de outro. Aqui é muito louco, ela vai ver onde quer tá aqui. E agora não filma. Barbaridade. Parabéns. Tchau, tchau. 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 Mas foi filmado, não foi?